Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre looks masculinos para dias quentes ou para quem sente muito calor porque existe aquele mito de, ah no inverno a gente se arruma mais, a gente fica mais estiloso, no verão a gente fica desarrumado, não tem o que vestir e tal Gente, isso é um mito, existem muitas roupas estilosas para usar no verão também e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui vários looks, várias ideias, vou falar várias formas de você ficar estiloso, beleza? E aí no fim do vídeo eu vou falar do que você não deve usar em dias quentes ou se você sente muito calor também, o que você não deve usar, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, o lifestyle masculino está no lugar certo, se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se Primeira peça que eu quero indicar aqui para você usar e abusar muito em dias quentes ou se você sente muito calor agora no verão são as camisas de botão Gente, essas camisas, dependendo do tecido que você use, é um tecido que vai ser extremamente arejado, extremamente confortável não vai te abafar, você tem a opção de usar com mais botões abertos dependendo de onde você está você pode usar, tipo aqui, eu estou com dois botões abertos aqui mas se eu estou em um ambiente bem descontraído, sei lá, num barzinho, eu posso deixar três botões abertos e está ótimo se eu estou na beira da praia, num quiosque, eu posso deixar todos os botões abertos que vai ficar legal, então eu vou ficar estiloso, mas não vou ficar largado e aí os tecidos que são interessantes você usar, comprar, né, para poder usar no verão são os tecidos mais naturais, que são os tecidos de algodão, de linho, até mesmo os de viscose também são tecidos bem arejados para você poder usar e aí você chega, ah, beleza Tiago, como que eu sei qual é o tecido, qual o linho, qual a viscose, o que é algodão gente, é muito simples, toda camisa, toda peça de roupa, essa daqui, ó, está aqui tem essa etiqueta aqui, que é uma etiqueta chamada etiqueta de composição e aí nessa etiqueta de composição, você consegue saber qual é o material da camisa que você está usando da calça, da bermuda, gente, todas as roupas têm que vir com essa etiqueta de composição se é uma marca, né, uma marca de verdade ali, uma marca que preza pela qualidade às vezes tem linho misturado com algodão, tá beleza, linho misturado às vezes com viscose às vezes tem algodão misturado com poliéster, aí você já tem que ficar um pouco esperto porque se a porcentagem do poliéster for maior do que a quantidade, a porcentagem do algodão que também tem isso, aí vem lá dizendo, ah, 75% algodão e 25% poliéster então você vai saber qual a quantidade de cada material que tem ali na composição daquele tecido então puxa sempre os naturais, se tiver poliéster tem que ser a maior parte um tecido natural um algodão, um linho ou uma viscose, entendeu? o poliéster tem que ser a menor quantidade segunda dica são os shorts pool e aí você pode perguntar, Thiago, o que que são os shorts pool? shorts pool são os shorts mais curtos e com uma modelagem mais largas e eles são feitos com tecido de poliéster e geralmente tem elastano junto na composição e aí, gente, esses shorts, eu já falei em outros vídeos aqui no canal sobre a questão de não usar esses shorts se não for pra piscina, pra praia e tal e aí, de fato, isso tá valendo dependendo de qual seja a estampa do short que você tá usando se você estiver usando um short que seja todo estampado, floral um short matemática bem praiana, bem, sabe, bem piscina são shorts pra você usar nesses ambientes e geralmente eles são um pouco mais grossos mas se você estiver usando um short que seja liso, uma estampa mais discreta você até consegue usar no dia a dia de uma maneira que fique interessante que fique estiloso, beleza? mas evita, sei lá, você dar uma volta no shopping com um short todo florido e uma camiseta lisa porque, assim, esses shorts geralmente são pra você usar lá na praia e na piscina não que você não possa usar no shopping mas vai ficar mais interessante se você usar os shorts que são lisos ou com umas estampas mais discretas nesses outros lugares que não são praias e piscinas, beleza? e aí, ó, esse short pool, eles são ótimas opções pra usar com camiseta de malha dá pra usar com camiseta oversize e vai ficar muito chuvoso e aí, na pegada das camisetas oversize que eu falei aqui vem a terceira dica que são usar roupas mais largas gente, roupa justa, ela acaba esquentando mais a gente porque o atrito com a nossa pele fica muito grande já quando a gente usa uma camiseta ou uma camisa mais larga, oversize ela não fica, sabe, tão justinha ali na gente com aquele atrito e vai esquentando então, por isso, é uma ótima opção usar essas roupas em dias quentes ou se você sente muito calor vai pras roupas mais largas que você vai ver que você vai se sentir mais confortável com elas próxima dica é usar roupas claras mas se você sente muito calor ou está num dia muito quente evita as roupas escuras e, gente, as roupas claras, elas esquentam menos isso não é achismo, isso não é superstição, isso não é história da carachinha isso é ciência, isso já foi comprovado as roupas escuras, elas absorvem mais a luz então, se você absorve, se você fica de frente pra uma luz tipo aqui, ó, eu tô cheio de softbox pra gravar aqui quando eu sento pra gravar, eu até ligo o ar-condicionado porque essas luzes esquentam e aí, se você tá com uma roupa com cor escura, a cor vai absorver essa luz e vai te esquentar as cores claras, elas refletem essa luz então, a luz bate e ela é refletida então, o tecido, a cor não absorve então, por isso, elas esquentam menos evita, sei lá, você colocar aquele all black às vezes, tu curte muito all black mas, cara, não é um dia legal pra você usar se você sente muito calor vai te esquentar e aí você vai realmente ficar desconfortável com essa roupa e esse lance das cores claras, você pode levar pra todas as peças do seu guarda-roupa porque, até agora, eu acabei mostrando mais roupas pro dia-a-dia bermuda, camiseta vamos lá pra caso você tenha que, sei lá, você vai pra um evento você tem que, ou o seu trabalho, você tem que usar a roupa mais formal ou você tem que usar a calça pra ir em algum lugar e beleza, e aí, como é que eu vou fazer, Tiago? uma dica é você usar as cores claras e aí você pode botar na calça, você pode botar na camiseta na camisa de botão, de manga comprida você pode jogar as cores claras em todas as peças de roupa porque isso vai te deixar com menos calor mas uma outra opção, no sentido de calça, é você usar uma calça de sarja sarja é um tecido tem uma galera que, às vezes, confunde e confunde sarja com calça de alfaiataria isso são coisas diferentes calça de alfaiataria é calça com corte de alfaiataria que é aquele corte que tem o bolso faca na frente tem aquele bolso embutido atrás então, isso é a calça com corte de alfaiataria mas a sarja, a gente encontra tanto em calças com corte de alfaiataria quanto calças de outros modelos a gente encontra calça jogger, calça reta, calça skinny, calça slim fit então, tem todos os modelos de calça com o tecido sarja e aí, a sarja é uma ótima opção porque ela vai te esquentar menos do que o jeans e aí, as calças também além da sarja, você pode ir também para as calças de algodão ela esquenta muito menos do que uma calça jeans porque a calça jeans é um tecido mais grosso então, ele vai te aquecer mais então, logicamente, ele vai te esquentar mais antes de falar das coisas que você não deve usar em dias quentes ou se você sente muito calor bora falar sobre o que você vai colocar no pé e aí, uma dica que eu quero te dar para você de calçado que você pode usar claro, você pode botar um tênis e tal tudo vai depender do seu calor vai depender do estilo de roupa que você está usando mas eu quero dar uma sugestão para vocês que são as sandálias de tiras eu confesso que eu ainda não tenho nenhuma dessas sandálias mas eu estou louco por essas de borracha que tem essas tiras, essas fitas aí de lona eu estou muito afim de uma sandália dessa também estou afim dessas outras que são de couro mas essa de... é... que são de borracha eu estou muito afim dessas sandálias olha eu dando spoiler aqui de novo, né? é uma outra previsão minha de tendência para o ano que vem são essas sandálias e não esquecem, o último vídeo do ano aqui no canal é o vídeo de previsões de tendências para o próximo ano então isso já é uma tradição aqui no canal o último vídeo do ano é um vídeo de retrospectiva das tendências do ano que está acabando e uma previsão minha de tendências para o próximo ano então fica ligado se você não está inscrito no canal se inscreve porque esse vai ser o último vídeo do ano e aí fica um spoiler de uma previsão minha de tendência para o ano que vem que são essas sandálias de borracha com essas tiras de lona agora bora lá para as coisas que você não deve usar em dias quentes ou se você tem muito calor que são roupas com tecido sintético na parte de cima porque que o tecido sintético não é uma boa opção para o calor? o tecido sintético na grande maioria ele não deixa a nossa pele respirar então além dele não absorver o nosso suor ele não deixa a pele respirar tanto é que você vê que é um tecido que parece meio plástico então sim né dependendo da qualidade do tecido sintético de fato ele parece plástico mas se é um tecido sintético de boa qualidade ele não vai parecer um plástico mas ele não vai deixar a sua pele respirar com tanta facilidade quanto um tecido natural e ele também não vai absorver o seu suor como um tecido natural e por isso eles esquentam muito porque faz tipo uma estufa na nossa pele o nosso corpo ele vai emitir calor e aí o calor não vai conseguir ultrapassar ali o tecido e aí vai ficar voltando para você sabe? então vai ficar aquele efeito estufa por isso os tecidos sintéticos eles esquentam mais já na parte de baixo se você tiver usando um short um short pull como eu falei aqui não vai causar tanto esse efeito estufa porque geralmente esses shorts são mais largos mas se você for usar um short que seja muito justo ele vai causar esse efeito estufa também porque não vai ficar arejado ali para o ar circular e aí vai ficar também o efeito vai ficar calor se você for usar uma calça de tecido sintético também tipo uma track paint no verão pode ser que você passe um calor então a minha sugestão é você evitar tecido sintético na parte de cima dos seus looks e você evitar tecido sintético em calças em shorts né? que forem muito justos shorts e bermudas e aí pegando um gancho aí no justo outra coisa que você não deve usar se você sente muito calor ou em dias quentes são roupas justas porque a roupa justa né? eu já até falei aqui nesse próprio vídeo que elas ficam muito próximas da nossa pele então o atrito é maior então ela vai te esquentar mais então evitar as roupas justas se você sente muito calor em dia muito quente vai te ajudar ali a ter um maior conforto e aí você vai conseguir colocar uma roupa legal ficar estiloso e não vai passar calor se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final comenta dia quente porque isso é muito importante pra mim vocês assistirem os vídeos até o final curtirem, comentarem e aí se vocês gostarem muito quiserem dar mais uma moral pegue o link desse vídeo compartilha com algum amigo seu aí também beleza? então é isso a gente se vê no próximo vídeo fui! tchau! 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 O que é o que é o que é?